Fala aí galera do canal tudo tranquilo vídeozinho de hoje interessado em comprar uma box baratinha e boa aí no mercado aí eu vou mostrar para vocês já tá fazendo um box hoje dessa TV box MX que é Pro 5G tá aqui é 8k essa daqui ó ela tem 8gb de RAM 256 de armazenamento esse modelo que eu tô aqui também com My Family Cinema instalado tem 64 bits de resolução da CPU ela tem oito núcleos que é o 8 4K Ultra HD feita na China né como praticamente tudo hoje em dia tá vindo da China e tudo mesmo sem que eu vou tá abrindo aqui para vocês tá aqui ela ó MXQ Pro 5G 8k modelo novo que saiu agora tá mostrando aqui ó minhas linhas arredondadas de campo muito bonita a box tá tá mostrando a parte traseira dela aqui que ela tem um cabo de energia para ligar a fonte uma entrada de cabo RJ45 pode conectar via wi-fi ou via cabo também dependendo se o wi-fi estiver longe o cabo geralmente a qualidade da velocidade é bem melhor tá bem mais veloz temos aqui um cabo uma entrada de cabo HDMI duas de fone saída de super aqui é de AV via aqueles cabos cabos P2 aquele cabo P2 AV e aqui é de fone portas USB a gente tem uma aqui na parte traseira na parte lateral a gente tem uma duas três ou seja quatro portas USB essa box possui tem uma entrada aqui do lado também para cartão de memória que tá utilizando cartão de memória hoje em dia as pessoas não estão usando muito mais cartão de memória foi uma época que usou muito mas ainda tava tão vindo nessas box aí né só usa mais o pendrive hoje em dia ou bluetooth aqui a parte frontal dela certo agora vamos abrir a caixa aqui com o que que vem mais aqui aqui dentro da caixa aqui ó fonte de energia fonte de alimentação bivolt tá pode ligar na 110 e 220 que ela é bivolt aqui nós temos o outro olhinho dela e não acompanha pilha tá você vai ter que adquirir uma pilha a a a aquela menorzinha para poder tá utilizando ele duas na verdade temos um cabo HDMI não difere dos outros cabos você pode utilizar um cabo que você tem na sua casa aqui ó caso eu queria deixar esse aqui lacrado não vai diferir em nada tá pode usar esse ou outro que você tem na sua casa e já temos o manual dela inglês ó o autor de inglês você tem alguma dúvida quanto a usar ele pesquisa no google vai lá no tradutor e várias são as funções dele o manual o segundo como conectar lá em configurações é isso galera aí um box vocês tenham gostado e comprar uma e vamos dar uma olhadinha aqui nessa box que é legal que vem na caixa isso eu não utilizei não sei se ela é boa assim como eles falam e eu vou tá utilizando para ver funciona legal ou não valeu galera é isso aí dá um like aí se inscreve no canal para tá conseguindo fazer mais vídeos para vocês não esquece do like que ajuda muito então tudo tá recomendando nosso conteúdo certo galera é isso valeu um abraço valeu no there ain't no stopping nós